Olá, tudo bem? Vou começar agora o módulo de um curso de introdução à mineralogia. Esse módulo vai abordar toda a parte da mineralogia, desde o início da cristalografia até a parte de classificação dos minerais. Essas aulas fazem parte de um módulo de uma disciplina, de introdução à mineralogia, mineralogia básica, geralmente dado para cursos que não é uma geologia, que na geologia tem a mineralogia um pouco mais aprofundada, mas ela serve e abraça diversos cursos química, engenharia de minas e cursos afim. Bom, o cronograma vai ser dividido em 12 aulas que vão abraçar esses temas, então vai ter o módulo de cristalografia, o módulo de cristaloquímica e o módulo de classificação sistemática dos minerais. E cada uma dessas aulas, para não ficar muito maçante, eu dividi em duas ou três partes, tá? Para ficar um pouco mais fluido e ficar mais fácil de assistir e carregar, né? Para quem está na correria do dia a dia aí. Então, essas 12 aulas vão ser divididas em várias, e eu vou, pretendo, postar tudo isso aqui no YouTube, né? No YouTube para ter um acesso livre também para quem quiser assistir, tudo bem? Lembrando que essas aulas fazem parte de um módulo de uma disciplina EAD, no curso de química, né? Da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, a biografia recomendada é essa, né? Principalmente Klein Dutro, né? Conhecido como Manual da Ciência dos Minerais. É esse livro aqui, conhecido de todo estudante de mineralogia, né? Entretanto, eu recomendo bastante esse livro, Introduction to Mineralogy, do William Ness, que ele tem uma forma um pouco mais, do meu ponto de vista, um pouco mais fácil, um pouco mais intuitiva de abordar os conteúdos de maneira geral, tá? Entretanto, esse livro não tem em português, só em inglês. Para quem quiser um pouco mais, um conteúdo um pouco mais aprofundado, tem o famoso, né, DHZ, que é o Rockform Minerals. E ele aborda de maneira mais sistemática só os minerais. Então, aí a gente vai ter informações mais específicas para cada mineral, né? Abordando principalmente a parte química e a parte cristaloquímica de cada um dos grupos, né? E dos minerais mais específicos, tudo bem? Além disso, recomendo esses sites, né? O Mindat é a principal fonte que eu uso, principalmente pelas fotos, dos... expostas nas aulas, tá? A grande maioria usa o Mindat. Também no Mindat tem um Learning Center, tá? Uma parte cristalográfica bem detalhada, bem ilustrada, é um site bem bacana, tem muita coisa, muito conteúdo legal e de confiança. O Web Mineral também é um site bem legal, ele tem algumas informações complementares que no Mindat não tem e vice-versa, tá? Então, os dois sites, eles acabam se complementando em termos de informações sobre os minerais. E o Handbook of Mineralogy, que é um site da Neurological Society of America, que tem em formas de PDFs, né? Aqui quase mais de 4 mil minerais, os mais comuns todos, né? Os principais minerais e mais uma porção deles. Também em forma de um PDF sistemático com as informações importantes sobre cada mineral. Então, essa é a biografia que eu recomendo para os estudos complementares, né? E se aprofundar um pouco mais, além das aulas aqui expostas. Bom, começando do básico, né? O que é a mineralogia? Qual é a importância da mineralogia, né? De onde vem? O que a gente precisa ter como base para estudar a mineralogia? Bom, a mineralogia tem como base, né? A química, a cristalografia e a geologia geral, né? Que são disciplinas ofertadas em cursos diversos. A química, por conta, né? A parte principalmente dos elementos químicos, as reações, etc., né? O tipo de ligação. A cristalografia aborda, né? Como que esses elementos estão organizados nos materiais cristalinos, né? E os minerais são materiais cristalinos. E a geologia geral para entender o contexto de formação, né? Como esses minerais, os processos pelos quais esses minerais se formaram. E a mineralogia é a base de diversas disciplinas, né? Diversas ciências da geologia, dentro da geologia, tá? Então, a geoquímica, né? Como esses elementos vão ser distribuídos no nosso planeta. A petrologia que vai estudar como que as rochas são formadas, né? E as rochas são formadas por minerais. Então, entendendo a mineralogia, a gente é uma chave, né? Para compreender esses processos. Enfim, a geologia estrutural, qual que é a resistência mecânica, como esses minerais vão estar. Geocrinologia, que vai abordar o estudo da idade, né? De formação dos minerais. E assim vai abrir um espaço para compreensão da evolução das rochas. E assim por diante, né? Então, diversas disciplinas dentro da geologia têm como base, né? Fundamental a mineralogia, mesmo que indiretamente. Bom, mas o que é a mineralogia, né? A gente define a mineralogia como uma ciência que estuda a origem, a identificação, a classificação, a nomenclatura, as características fisico-químicas e os usos dos minerais. Então, basicamente, a mineralogia é o estudo, né? De maneira mais ampla, dos minerais. Bom, já definindo o que é a disciplina, né? Então, qual que é a origem dos elementos químicos? A gente precisa começar lá do começo, né? E quando eu digo começo, começo de tudo mesmo, né? Os elementos, eles são formados, né? Em estrelas, né? Em estrelas e supernovas, né? Essa frase famosa do Carl Siegel, né? We are made of star stuffs, né? Ou seja, somos feitos de poeira estrelar. Resume bem, né? O que que compõe a nossa volta, né? Então, tudo que a gente vê, os elementos químicos que nos compõem e compõem tudo à nossa volta, foram gerados, né? Em algum momento, em alguma estrela ou em alguma explosão de uma estrela, tá? Bom, então, a origem dos elementos químicos está lá desde o início, né? Do Big Bang, tá? Tido, né? Como 13,7 bilhões de anos atrás, onde tivemos a formação, né? A geração do elemento mais básico de todos, né? Que é o hidrogênio, formado por um próton e um elétron. Esse hidrogênio começou a se acumular, começou a se agregar, né? Nos próximos 100 milhões de anos e começou a formar as primeiras estrelas, né? Com a aglutinação desses elementos e o aumento, né? Da matéria e, consequente, o aumento das forças, né? Que exercem de atração, repulsão, né? Que exercem nessa matéria, né? Nesses elementos e a formação da gravidade em si, né? Esse hélio começou a sofrer uma fusão e ser convertido no centro das estrelas em hélio, né? Então, a junção de... A fusão de dois átomos de hidrogênio a gente vai gerar hélio. E, por consequência, né? A fusão de átomos de hélio e hidrogênio vão formar os demais elementos químicos, né? Então, o nitrogênio, o carbono, o oxigênio. E isso, né? Dependendo do tamanho da estrela e da massa da estrela a gente vai formar elementos cada vez mais pesados, né? E nas estrelas comuns, né? As estrelas brancas, né? A gente consegue gerar até o elemento ferro até o elemento 26. Isso no interior das estrelas, né? Por fusão nuclear, né? As estrelas são grandes reatores nucleares, né? Bom, a partir do elemento 26, do ferro os elementos químicos podem ser gerados apenas em supernova. Então, todo elemento acima do número atômico 26 foi gerado em uma supernova. Então, o ouro aí do seu anel, né? Do seu brinco foi gerado dentro de uma... por causa, né? Da explosão de uma supernova. E a abundância relativa, né? Dos elementos no universo também varia, né? O hidrogênio, né? corresponde a cerca de 90% do volume, né? Do peso do universo, tá? Depois o hélio. Aí a gente tem um pico negativo aqui, né? Dos elementos próximos, lítio, berílio e bônomo. Depois, a gente segue uma curva mais ou menos aqui, né? Do carbono. Temos também um pico no ferro e no níquel, né? Uma descida do carbono até o urânio, né? Que é o elemento mais natural, mais pesado, tá? E o menos... Um dos menos abundantes do universo. Bom, e do que é feito o nosso planeta, né? Estamos no universo. Bom, obviamente o nosso planeta é feito de elementos químicos também, né? Então, temos aqui, né? Uma curva com a abundância cósmica dos elementos, que é essa curva que a gente viu anteriormente, né? E aqui, esse em preto é a curva, né? De abundância relativa, né? Mas a abundância dos elementos na crosta terrestre. A crosta é que é essa camadinha, né? Que varia aí de 8 para a crosta cenâmica até 40, às vezes 100, até chegando no máximo 100, 120 quilômetros de espessura, né? Do nosso planeta. Essa é a crosta, né? Lembrando que o nosso planeta tem um pouco mais de 6 mil quilômetros de raio. Então, 40 quilômetros em 100 mil, né? Em 6 mil, não é quase nada, tá? Mas, enfim, aqui é onde a gente vive, né? Então, essa é a abundância dos elementos químicos na nossa crosta. Então, temos aqui alguns elementos que são mais abundantes, né? Aqui entre o oxigênio e o ferro, né? E depois elementos que são menos abundantes. Reparem que também temos alguns picos negativos, alguns picos positivos, né? Desses elementos, tá? Na nossa crosta. Aqui, marcado com essas linhas, são elementos que possuem notáveis depressão, né? Que eles chamam de empobrecimento, né? Notáveis empobrecimentos na nossa crosta em relação à abundância do universo. Bom, pensando nisso, então, quais são os elementos mais abundantes da crosta terrestre? Aqui, tá, né? Uma representação deles. O oxigênio é o elemento mais abundante, tá? Quase 50%, aqui, quase metade do peso da nossa crosta, né? É formado por... Composta por oxigênio, tá? Outro 1 quarto por silício. E o outro quarto dividido entre alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio, né? Esses são os que a gente chama na geologia, né? Na geoquímica, de elementos maiores, sabe? Eles são os elementos mais abundantes da crosta terrestre. Então, temos... Além deles, né? Desses elementos, titânio, fósforo, enxofre e manganês, né? São o que a gente chama de elementos menores. São elementos que estão aí entre 1 e 0,1%. Tá? E todos os outros elementos da tabela periódica são os que a gente chama de elementos traços. São elementos que estão na ordem de ppm, né? Numa média da crosta, tá? Obviamente, temos minerais que são compostos inteiramente, né? Majoritariamente por esses elementos, tá? Bom, então, desses elementos, né? O oxigênio é um ânion, né? Então, vai ser o ânion que vai se ligar a todos esses cátions, né? Como ânion principal, né? O oxigênio é o principal ânion, né? Ou seja, cerca de... Quase metade aqui do peso da crosta, né? E aí é uma medida, né? A gente diz porcentagem de peso e porcentagem de peso em óxido, né? Então, a gente vai medir todos esses elementos em óxido, né? Então, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de potássio, tá? A forma como esses elementos vão estar nos minerais, em grande parte, né? Temos minerais que não são, que não possuem oxigênio, eu não lembro disso. E esses são os principais íons, então, né? O oxigênio é o principal ânion e os principais cátions, então, sódio, cálcio, alumínio e silício, né? Potássio é o cátion maior, né? Os mais abundantes é o maior. E desses, apenas o ferro, né? Ele apresenta dois estados de valência, né? O ferro 2 e o ferro 3. E para a mineralogia, isso é extremamente importante, tá? Então, a gente sempre vai se referir ao ferro como ferro 2 ou ferro 3, no seu estado de valência. Em qualquer fórmula química de minerais, né? Vai estar discriminado, né? A forma, né? Qual que é o estado de valência desse ferro no mineral. Bom, esses são os elementos mais abundantes, né? Desculpa, os elementos mais importantes para a geologia, né? Esses em bege aqui, né? Sódio, magnésio, cálcio, potássio, ferro, alumínio, silício, fósforo, oxigênio, né? São os elementos mais importantes. E os elementos menos abundantes, né? Mas tem uma... Menos importantes, mas ele tem as suas importâncias locais, né? Para a geologia. Então, lítio, titânio, zircônio, níquel, cobre, chumbo, tá? Enxofre, cloro. São elementos que têm uma importância para a geologia, né? Além desses, temos esses elementos, né? Aqui na química são chamados de lantanídeos, né? A família dos lantanídeos aqui. Na geologia, né? Na geoquímica, a gente vai chamar esses elementos de terras raras. Vocês já devem ter visto esse nome por aí, né? Então, os elementos terras raras nada mais são do que a série dos lantanídeos, tá? Em inglês, né? São high earth elements, né? Então, a gente abrevia como ETRs em português ou REE em inglês, né? Apesar de ter esse nome, né? Elementos terras raras, eles não são terra e eles são raros, né? Então, temos outros elementos que são muito mais raros do que eles. E também uma coisa que é bastante importante para a geologia, né? São os sistemas isotópicos, tá? Então, rubidestrôncio, potássio argônio, rênio ósmeo, urânio tório, chumbo, lutécio ráfino, samarineodímio, são sistemas isotópicos, são pares isotópicos que têm extrema importância para a geologia, porque eles possuem, eles nos fornecem muitas informações, né? Então, desde a geoclonologia, que é a datação, né? Das rochas, né? E eu vou fazer isso por métodos como urânio tório chumbo ou potássio orgônico, né? Mas também, eles são indicadores de evolução das rochas e dos magmas, né? Bastante importante, como, por exemplo, o téssio ráfino, o samarineodímio, tá? Então, existem diversas aplicações, muitas aplicações, além só da análise química, né? Para a gente saber o teor dos elementos nessas rochas. Bom, como esses, né? São os elementos mais abundantes, mais importantes, né? Mais abundantes para a geologia, é de se esperar que esses, os elementos mais importantes para a vida, né? Pelo menos a vida como se desenvolveu no nosso planeta usem esses elementos como base, né? Para constituir a vida como a gente conhece, né? Então, há uma correspondência muito grande, tirando alguns elementos um pouco mais raros e menos abundantes, né? Em grande parte, eles seguem essa distribuição também. E, obviamente, a nossa sociedade moderna, baseada em tecnologia, tem usos importantes, né? Para grande parte, todos, grande parte, não todos, desses elementos para desenvolver a nossa sociedade, né? Nossa tecnologia até o ponto em que estamos. Bom, então, esses são os elementos, né? Mas onde a gente encontra esses elementos, né? Onde eles estão? Os elementos químicos estão nos minerais, né? Eles compõem os minerais. Então, aqui uma foto panorâmica da Lagoa da região da Pampulha, em Belo Horizonte, né? A Serra do Curral, lá atrás. Mineirão, mineirinho, tá? E aqui o FMG, atrás. Então, temos, né? Toda essa parte da cidade aqui, né? Da Serra do Curral para cá. Ela está sentada em cima de uma rocha, né? Chamada de gnais, tá? Em grande parte, tá? E o gnais é uma rocha composta por quartos, feltispato e biotita, né? Que é uma mica, né? Mica biotita. Então, além de alguns outros minerais, né? Como granada e outros minerais acessórios, tá? Então, boa parte dessa rocha, da cidade onde a gente está, está sentada em cima desse tipo de rocha aqui. E essa rocha tem os seus elementos, né? Um outro tipo de rocha importante aqui para a região, né? Que está aqui atrás, logo atrás da Serra do Curral é o Itabirito, né? Itabirito é uma rocha composta essencialmente por quartos, né? Que é essa parte avermelhada aqui, né? Está diferente da foto, mas o mineral é o mesmo, né? Quartos. Ele só está numa forma diferente. E essa parte aqui mais acinzentada que é a hematita, né? Que é o principal minério de ferro, né? Todo minério de ferro aqui do quadrilátero verífero é explorado, né? O minério de ferro é esse mineral, né? A hematita, que é um óxido de ferro. Então, óxido de ferro 3 é explorado nessa rocha que é chamada de Itabirito, né? Então, tem uma importância, né? Econômica, social, enfim, em diversos aspectos positivos e negativos, né? Mas essa é a rocha, né? Que é importante aqui da região, né? E como esses minerais, né? Compõem a rocha, eles também vão fazer parte dos solos, né? E dos sedimentos. Então, os solos, é importante a gente entender a composição das rochas e como esses minerais estão, né? E também a composição do solo para a gente poder proteger, né? As ocupações urbanas, né? De desastres naturais, como deslizamentos de encostas, deslagamentos, etc. E desastres naturais, né? Como assoreamento de represas, como, né? O assoreamento da Pampulha é bastante forte, bastante importante, né? Por conta da presença desses minerais e, obviamente, do uso, né? Ou do mau uso do solo, né? E da ocupação urbana. Bom, então, se esses são os elementos importantes na crosta terrestre, também é de se esperar que os minerais mais importantes da nossa crosta sejam compostos por esses elementos, né? Então, é... Feudispato, né? O plagioclásio é o elemento, é o mineral mais abundante da crosta terrestre, né? Considerando também a crosta oceânica, né? A crosta terrestre, a crosta continental e a crosta oceânica, tá? Então, o plagioclásio e o feudispato alcalino, né? São dois tipos de feudispatos diferentes, tá? Compõem aí cerca de metade também do volume da nossa crosta, né? Então, é de se esperar, né? E esses minerais são compostos por oxigênio, obviamente, né? Todos eles... Praticamente todos eles são, tirando alguns não-silicatos, tá? Mas esses minerais são compostos por oxigênio, silício e alumínio e, dependendo aqui da composição do plagioclásio, do plagioclásio, do fetospato alcalino, cálcio, sódio e potássio. Quartzo é composto só por silício e oxigênio. Piroxênios, anfibólios são os principais minerais ferro-magnesianos, né? Então, ou seja, eles são compostos principalmente por oxigênio, silício, ferro e magnésio, tá? Além também de cálcio, sódio, potássio, alumínio, depende da composição, né? Desses minerais, eles possam uma composição bastante variada, tal. Micas, principalmente a muscovita e a biotita, também oxigênio, silício, alumínio e potássio, principalmente, tá? Podendo ter também, no caso da biotita, né? Sódio e... Desculpa, magnésio e ferro, tá? A gelominerais, também compostos por oxigênio, silício, alumínio, potássio, cálcio e sódio, outros silicatos, né? Que daí envolve vários outros tipos de minerais formados por silício e oxigênio e os não-silicatos, que possuem diversas, não, possuem bastante variável, né? A gente vai ver isso mais no final do curso, né? Inclusive, alguns minerais que não têm oxigênio, né? Como alguns elementos nativos, né? Então, ouro, cobre, né? Como elemento nativo, sulfetos, né? Então, sulfeto de cobre, sulfeto de ferro, né? São minerais que não têm oxigênio e alguns, a gente chama de aleitos, né? São minerais que têm como ânion, né? Os halogênios. Bom, e qual que é a importância dos minerais, né? Tem uma frase interessante, né? Numa nova ciência de minerais, né? Que diz que sem os minerais não teríamos uma terra onde pudéssemos viver e não haveria o nosso atual sistema econômico. Então, desde os primórdios da existência, né? Da humanidade, a gente utiliza os recursos naturais, né? E os recursos minerais para que a gente como ferramentas, né? Ou usos diversos para desenvolver a sociedade, né? A tecnologia, a sociedade como a gente tem hoje, né? Então, desde a idade da pedra, né? O que é uma pedra? Esse não, um agregado de minerais, né? A idade do ferro, a idade do bronze, né? Então, todos esses registros da evolução, de evoluções tecnológicas e sociais, né? Da, da nossa história, né? São baseados no conhecimento dos minerais, né? A idade da agricultura, né? O desenvolvimento da agricultura é possível conhecendo o solo, né? A gente vai desenvolver melhores tipos de de culturas, né? Em determinados tipos de solo. Obviamente, o clima tem uma influência, né? Onde vamos fazer os assentamentos, né? Urbanos, como é que a gente pode diminuir os impactos ambientais e sociais, né? Isso tudo vem do conhecimento, né? Do solo, né? Das rochas que nos compõem, né? E também, né? Uma coisa bastante importante dos últimos aí 200 anos, pelo menos, né? Os recursos energéticos, né? Que deixaram de ser recursos naturais, vegetais, né? Ou animais, né? Então, por exemplo, óleos de animais, né? Óleo de baleia ou carvão, né? E passaram a ser utilizados com recursos minerais, né? Então, o uso do petróleo, do carvão mineral e depois do petróleo e depois ainda, né? Dos combustíveis nucleares, né? Possibilitou um salto gigantesco, né? Na forma como a humanidade entende, né? Na produção de energia de uma maneira geral da humanidade, né? Então, desde um simples lápis, né? Não seria possível sem a utilização de recursos minerais, né? Então, a grafita, né? O grafite que tem no lápis, né? Que é o principal componente do lápis é formado pelo mineral grafita e alguns argilos minerais como agregadores, né? Os pigmentos da tinta também tem componentes minerais as máquinas, né? Que cortaram e beneficiaram essa madeira, né? Também só foi possível por conta de recursos minerais, né? Utilização de pequenos partes como o latão, né? Vem do zinco e do cobre e a borracha que vem do petróleo Então, mesmo a confecção de um simples lápis, né? só foi possível por conta dos recursos minerais, né? E até a tecnologia mais avançada, né? Se a gente pega um aparelho celular, né? Que a gente consegue comunicar com o mundo inteiro instantaneamente, né? Dentro desse aparelho existem diversos elementos químicos, né? Que foram retirados de minerais, né? Então, desde o galho que foi tirado a bauxita a esfaleirita onde a gente tirou usada aqui, né? Para as telas Então, calcopirita tetraedrita sílica arcenopirita tantalita enfim diversos minerais, né? Que foram utilizados como fonte dos diversos, né? Das dezenas de elementos químicos que estão dentro de um aparelho celular qualquer Bom, esse slide aqui tá aqui dizer por quê Só um questionamento, né? Assim, a utilização dos recursos minerais como coloquei aqui nesse slide ele é importante e é o que possibilita o desenvolvimento da nossa sociedade Obviamente que existem diversas questões importantes aqui Então não é só a sociedade como a gente conhece hoje não seria possível sem a extração dos recursos minerais, né? Como a gente conhece Então, a questão aqui não é o problema não é a extração do bem mineral propriamente dito porque a gente pode simplesmente parar de extrair mas enfim a nossa sociedade como a gente conhece hoje também estaria enfim condenada, né? A questão é o modelo econômico que se aplica a isso, né? Como que esse bem mineral vai ser extraído, né? Quem ele vai favorecer, né? Quem eu vou gerar benefícios pela extração desse bem mineral, né? Vai ser a sociedade? Vai ser um grupo reduzido de pessoas, né? Qual que é a responsabilidade que esse pequeno grupo de pessoas vai ter em relação ao patrimônio natural, em relação às comunidades que vivem em volta? Então, são muitos questionamentos, né? E muitos problemas intrínsecos, né? A extração dos recursos minerais, né? Dos recursos naturais de maneira geral, né? Mas a principal problemática do meu ponto de vista não está só na extração em si, né? Mas do modelo econômico aplicado para que isso seja feito. Então, só uma reflexão, né? De como que a nossa sociedade conduz, né? Essas atividades. Estou aqui. Já estamos finalizando essa parte, né? Bom, o que é mineral, então? Mineralogia, falamos da importância dos minerais e tal, mas o que é mineral, né? Alguma dessas coisas é mineral, né? O que a gente vê, tanto esse nome por aí, água mineral, óleo mineral, suplemento mineral, né? Mas alguma dessas coisas realmente é mineral, né? Bom, então, o mineral, ele é definido como, né? Uma definição mais exata, né? É um sólido homogêneo, tá? Então, eu preciso estar no estado sólido e ele precisa ser homogêneo. Esse sólido precisa ser de ocorrência natural, e aqui um parênteses, né? Que passou ou foi formado por processos geológicos, tá? Daqui a importância da geologia geral, né? como disciplina. Esse sólido precisa ter um arranjo atômico ordenado e uma composição química definida, mas essa composição química geralmente não é fixa, tá? E a gente vai, na próxima parte, abordar cada um desses conceitos. Então, é isso, até já. É isso, até já. E aí